Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria arrancar-me E deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que me viu, me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derratei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama A viver e dar valor no amor de quem te ama A viver e dar valor no amor de quem te ama